Nem os CDs, nem os CDs Atenção louçada, vamos animais da festa Luiz, um poderoso chefão Na pluma leve das paixões que vem que tem Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito no cabelo ao vento E o sol parando em nossas cubas do varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Nem os CDs, nem os CDs Luiz, um poderoso chefão A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais E tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos círculos das catetas Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Tu vens, eu já escuto os teus sinais Luiz, um poderoso chefão Atenção, louçada Vamos, animais da festa Luiz, um poderoso chefão Na mandala rosa, que é gosto do sul Melão, aduça, fijo ar Jabote, caba, teu olhar, moto Bele, travou, teu boca já Pele, macia, ai carne de cajou Saliva, tosse, sewnu, mel, meu adústio Linda morena, fruta, diva Estemporana, calda, picana Caiana, vem me desfitar Linda morena, fruta, diva Estemporana, calda, picana Caiana, vou te desfrutar Morena, droga e creme É tudo que eu quero meu sabor Morena, droga e creme É tudo que eu quero meu sabor Morena, droga e creme É tudo que eu quero meu sabor Florena, tapicina, eu quero teu sabor Ninho C10, Ninho C10 Luiz, o poderoso chefão Na manga rosa, creio, gosto, sim Melão, aduça, fijo, lá Já bote, caba, teu olhar, anoto Beiro, travou, teu boca já Pela e macia, ai carne de caju Saliva, doce, doce, mel, mel, doce Linda morena, fruta de vez, temporana Caldo, picana, caiana, vem me desfrutar Linda morena, fruta de vez, temporana Caldo, picana, caiana, vou me desfrutar Morena, droga e crema, eu quero teu sabor Morena, droga e crema, eu quero teu sabor Morena, droga e crema, eu quero teu sabor Morena tropicana, eu quero teu sabor Morena tropicana, eu quero teu sabor Morena tropicana, eu quero teu sabor Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão Estava tão estranha quando ela apareceu Seus olhos que se assinam logo, estremeceu Os meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou sonhador E digo o que ela significa pra mim Ela é o morango aqui do Nordeste Sabes não existe, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Nem o C10 Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão E digo o que ela significa pra mim E digo o que ela significa pra mim Ela é o morango aqui do Nordeste Tu sabes não existe, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Com essa mulher eu vou até pra guerra Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão Se attractive derramado Dá danado de bom Dá danado de bom Dá danado de bom meu großip cilantro Dá danado de bom Palavinho bonitinho gostosinho Sapatinho danado de bom Dá danado de bom Dá danado de bom meu furcão Dá danado de bom Mil do Lombolo Olha na tua vida, na tua bunda, na tua pira, no triângulo e mariano no conguê Olha meu combate na viola, meu sobrinho na manola, cipriano no mantele Olha a menina da nossa colher, tá sobrando um capilé e já tem bebo pra danar Tem nem grudado que nem viola, tem nem capiscando o olho e me chamando pra dançar Tem nem grudado que nem viola, tem nem capiscando o olho e me chamando pra dançar E eu vou lá, daí é danado de bom Tá danado de bom, meu compadre, tá danado de bom Porrozinho, bonitinho, gostosinho, safadinho, danado de bom Tá danado de bom Tá danado de bom, meu compadre, tá danado de bom Porrozinho, bonitinho, gostosinho, safadinho, danado de bom Nem os CDs, nem os CDs Luiz, o poderoso chefão Tá danado de bom Tá danado de bom, meu compadre, tá danado de bom Olha o meu compadre, na viola, meu sobrinho, na manola, Cipriano, no deleu Olha a menina da nossa colher, tá sobrando um capilé e já tem bebo pra danar Tem nem grudado que nem viola, tem nem capiscando o olho e me chamando pra dançar Tem nem grudado que nem viola, tem nem capiscando o olho e me chamando pra dançar E eu vou lá Tá danado de bom Tá danado de bom, meu compadre, tá danado de bom Porrozinho, bonitinho, gostosinho, safadinho, danado de bom Tá danado de bom Tá danado de bom, meu compadre, tá danado de bom Louisa, o poderoso chefão Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito adulto Louisa, o poderoso chefão Morena, eu quero chá Eu quero chá Eu quero chá Morena, eu quero chá Morena, eu quero chá Eu quero chá Eu quero chá Morena, eu quero chá Já, 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 já Morena, eu quero chá Já, já, já Morena, eu quero chá Pula, pula, moreninha Não deixa o samba esfriar Cacucas, acado, fone Para o pão passar, agitar Às cantar da madrugada Eu fiz a barra quebrar Vai depressa na cozinha E traz chazinho pra nós fumar Já, já, já Morena, eu quero chá morena, eu quero chá Morena, eu quero chá Pula, pula, moreninha Não deixa o samba esfriar Cacucas, acado, fone Para o pão passar, agitar Às cantar da madrugada Eu fiz a barra quebrar Vai depressa na cozinha Feita chazinho pra nós fumar, já, 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 Morena Bela, eu quero já Chá, 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 Morena Bela, eu quero chá Eu gosto de ti Ninho C10, Ninho C10 Luiz, o poderoso chefão Eu quero chá, eu quero chá, eu quero chá, Morena Bela, eu quero chá Morena, eu quero chá, eu quero chá, eu quero chá, Morena Bela, eu quero chá Já, 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 Morena Bela, eu quero chá Já, 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 Morena Bela, eu quero chá Pula, pula, moreninha, não deixa o samba esfriar Já que o casacado fale para o compaça agitar Às cantada, madrugada, antes da barra quebrar Vai depressa na cozinha e traz chazinho pra nós fumar Já, 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 Morena Bela, eu quero chá Já, 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 Morena Bela, eu quero chá Morena, eu quero chá, eu quero chá, eu quero chá, Morena Bela, eu quero chá Pula, pula, moreninha, não deixa o samba esfriar Já que o casacado fale para o compaça agitar Às cantada, madrugada, antes da barra quebrar Vai depressa na cozinha e traz chazinho pra nós fumar Já, 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 Morena Bela, eu quero chá Já, 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 Morena Bela, eu quero chá Luiz, o poderoso, chefa Só pra ver sim, só pra assistir A gente não toca essa musã, mas só pra assistir Luiz, o poderoso, chefa Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Não se despediu de mim Nem se despediu de mim Não se despediu de mim Se assossega o coração, esse amor relaterá Vai se um dia a mais venha o mundo, aí ele dá para ele voltar Pega o potinho, a partinha, bota o povo na timarinha, que ele vai se declarar Pega o potinho, a partinha, bota o povo na timarinha, que ele vai se declarar Ninho C10, Ninho C10 Luiz, um poderoso chefão Nem se despediu de mim, nem se despediu de mim Já chegou voltando as horas, bebeu água e põe simbola, nem se despediu de mim Já chegou voltando as horas, bebeu água e põe simbola, nem se despediu de mim Nem se despediu de mim, nem se despediu de mim Já chegou voltando as horas, bebeu água e põe simbola, nem se despediu de mim Tá chegando contra nós, ó Teve o lado forte, ó Nem esquece de dormir Quer sossegar o coração? Esse é morrer, não será? Vai se um dia mais venha o mundo Aí ele dá para ele voltar Pega o potinho, a quartinha Bota o fogo na timarinha Que ele vai se declarar Pega o potinho, a quartinha Bota o fogo na timarinha Que ele vai se declarar Nem esquece de dormir Nem esquece de dormir Nem esquece de dormir Já chegou contra nós, ó Teve o lado forte, ó Nem esquece de dormir Já chegou contra nós, ó Teve o lado forte, ó Nem esquece de dormir Já sossega o coração? Esse é morrer, não será? Vai se um dia mais venha o mundo Aí ele dá para ele voltar Pega o potinho, a quartinha Bota o fogo na timarinha Que ele vai se declarar Pega o potinho, a quartinha Bota o fogo na timarinha Que ele vai se declarar Bota o fogo na timarinha Bota o fogo na timarinha Luiz, o poderoso chefão Que música você curte mesmo? Eu gosto disso É muito adulto Carolina Carolina foi pro samba Carolina Pra dançar no trem Carolina Todo mundo é caidinho Carolina Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Pelo cheiro que ela tem Carolina Carolina Luiz, o poderoso chefão Carolina Gente que nunca dançou Carolina Nesse dia quis dançar Carolina Só por causa do cheirinho Carolina Todo mundo tava lá Carolina 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 Todo mundo tava lá Carolina 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 Foi chegando o delegado Carolina Pra olhar os que dançavam Carolina O xerife entrou na dança Carolina E no fim também cheiravam Carolina Um, 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 Carolina Um, 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 Carolina Um, 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 Carolina E no fim também cheirava Carolina Um, 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 Carolina Um, 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 Carolina Aí chegou o dono da casa O dono da casa chegou com a molestia Chamou a atenção de dona Carolina Dona Carolina, vem atrás O povo anda falando aí Que a senhora tem um cheiro diferente É verdade Oh, não sei disso não A invenção do povo A invenção do povo Nem os CDs Nem os CDs Hum, hum, Carolina Hum, hum, um, Carolina Eu quiser estar por lá Carolina Pra dançar com o tempo o chão Carolina Eu também da luxeirinho Carolina E o fungal no teu sangue Carolina Hum, hum, um, Carolina Luiz, um poderoso chefão Carolina Hum, hum, um, Carolina E o fungal no teu sangue Carolina Hum, hum, um, Carolina Hum, hum, um, Carolina Eu quiser estar por lá Carolina Pra dançar com o tempo o chão Carolina Eu também da luxeirinho Carolina E o fungal no teu sangue Carolina Hum, hum, um, Carolina E o fungal no teu sangue Carolina Carolina Hum, 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 um, Carolina E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim Porque eu sonhei que estava em Moscou Dançando vagóticos P counting Na boate consacou Porque eu sonhei Que estava em Moscou Dançando vagótico Na boate consacou Parecia, até o fresco Mas que ele caiu e não caia Parecia, até o fresco Mas que ele vai e não vai Parecia, até o fresco Mas que ele vai e não vai Entra Qual o sábio Forçado duas sa guns agora Na dança do scarcity O caçado Não fica Baçado Ora Entra Qual o sábio Forçado duas sa guns agora Tá dançando com saco, que tá botando fora Nem o C10, nem o C10 Onde eu sonhei que estava em musgo Dançando pagode cruz na boate com saco Onde eu sonhei que estava em musgo Dançando pagode cruz na boate com saco Parecia até o freio naquele caindo pé Parecia até o freio naquele caindo não cai Parecia até o freio naquele caindo não cai Entra a goza, goza do Deus agora Na dança do goza do que canto a saco Entra a goza, goza do Deus agora Na dança do goza do que canto a saco Ruiz, um poderoso sertão Onde eu sonhei que estava em musgo Dançando pagode cruz na boate com saco Onde eu sonhei que estava em musgo Dançando pagode cruz na boate com saco Parecia até o freio naquele caindo não cai Parecia até o freio naquele caindo não cai Parecia até o freio naquele caindo não cai Entra a goza, goza do Deus agora Antes da goza, goza do que canto a saco Então dá o freio naquele caindo não cai Tlaughs até o freio naquele caindo não cai So Luiz, o poderoso chefão Atenção almoçada, vamos animar essa festa Luiz, o poderoso chefão Vem morena pros meus braços Vem morena, vem dançar Quero ver tu, ré que é branco 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 Mas é o méxicoestävo-í que é só raiá Quero ver tu, ré que é branco Esse teu fumgado, ele vem no pégalo do bespoço Arre этом em tortu da gente Faz o véio quincapoço No coração, de repente, bota o saco-íaco- concurso Vem morena pros meus braços Vem morena, vem dançar Quero ver tu, ré que é branco E esse teu suor sargado É gostoso e tem sabor Pois no teu corpo suado Com esse cheiro de cor Tem um gosto temperado Dos temperos do amor Nem os CDs Luiz, o poderoso chefão Vem morena com os meus braços Vem morena, vem dançar Quero ver porra quebrar Quero ver porra quebrar Quero ver porra mexendo Rescolhendo dessa folha Tem que só arraiar Quero ver porra mexendo Rescolhendo dessa folha Tem que só arraiar Quero ver porra mexendo Rescolhendo dessa folha Tem que só arraiar Quero ver porra mexendo Rescolhendo dessa folha Tem que só arraiar Esse teu suor sargado Que ele vem no pé do teu pescoço Arrepio o corpo da gente Faz o véio que acabou No coração de repente Bota o sanha grosso E esse teu suor sagado, é gostoso e tem sabor Hoje o meu corpo suado, com esse cheiro de cor Tem um gosto temperado, com os temperos do amor E morina, com Deus traz, e morina, vem dançar E esse teu suor sagado, é gostoso e tem sabor Hoje o meu corpo suado, com esse cheiro de cor Tem um gosto temperado, com os temperos do amor Luiz, o poderoso chefão Atenção moçada, vamos ali mais da festa Luiz, o poderoso chefão Manda caro quando o fulorá na seca É um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Bem acumprida, não quer mais tapato baixo Um vestido bem pintado, não quer mais vestir de mão Ela só quer, só pensa em namorar 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 Minho C10, Minho C10 Luiz, o poderoso chefão Manda caro quando o fulorá na seca É um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Bem acumprida, não quer mais tapato baixo Um vestido bem pintado, não quer mais vestir de mão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonhando na cordada O pai levando a tua filha do montada Não come, nem estuda, não dorme, nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar 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 Luiz, o poderoso chefão O poderoso chefão O poderoso chefão O poderoso chefão Vamos falar um pouquinho sobre música Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito azul Luiz, o poderoso chefão Ai como eu queria ficar perto de você Não aguento mais de um só minuto sem te ver Porque foi embora, volta Tudo está tão triste desde que você se foi São tantas lembranças que eu tenho de nós dois Onde está você? Quando chega a noite bate aquele desespero Vamos ver na cama agarrando o travesseiro Contar pra segurar Pego o celular na esperança de encontrá-lo Mas a ligação me diz que está fora de área Quero te amar Ai que vontade de ficar com você Tenho uma palavra só queria dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando com o seu olhar E para o fim Nessa saudade que está Peimado, peimado, peimado Nem os cedês, nem os cedês Luiz, o poderoso chefão Ai como eu queria ficar perto de você Não aguento mais de um só minuto sem te ver Porque foi embora, volta Tudo está tão triste desde que você se foi São tantas lembranças que eu tenho de nós dois Onde está você? Quando chega a noite bate aquele desespero Vamos ver na cama agarrando o travesseiro Contar pra segurar Pego o celular na esperança de encontrá-lo Mas a ligação me diz que está fora de área Quero te amar Quero te amar Ai que vontade de ficar com você Tenho uma palavra só queria dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando com o seu olhar E para o fim Nessa saudade que está Peimado, peimado, peimado Luiz, o poderoso chefão E certo rocha, bebê Nenhum CD na produção E vem aqui, vem aqui, vem a vá Nem o CD Nem o CD Nem o CD Pode vir quente que hoje eu tô pegando fogo É a nossa primeira vez, mas você vai querer de novo Ela é masoquista, gosta da agressividade Mal sabia ela que eu sou o rei da maldade Então senta pra tranca que o papai tá gostando Senta pra tranca que o papai tá gostando Que paisagem é lá de bateu botando Senta aqui, senta aqui, senta vai rebolando Senta pra tranca que o papai tá gostando Senta pra tranca que o papai tá gostando Que paisagem é lá de bateu botando Senta aqui, senta aqui, senta vai rebolando Pode vir quente que hoje eu tô pegando fogo É a nossa primeira vez, mas você vai querer de novo Ela é masoquista, gosta de agressividade Mal sabe ela que eu sou o rei da maldade Pode vir quente que hoje eu tô pegando fogo É a nossa primeira vez, mas você vai querer de novo Ela é masoquista, gosta de agressividade Mal sabe ela que eu sou o rei da maldade Então senta pra tranca que o papai tá gostando Senta pra tranca que o papai tá gostando Que paisagem é lá de enquanto eu votando Senta aqui, senta aqui, senta, vai rebolando Senta pra tranca que o papai tá gostando Senta pra tranca que o papai tá gostando Que paisagem é lá de enquanto eu votando Senta aqui, senta aqui, senta, vai rebolando E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.